E aí, pessoal, gente, eu tô me preparando pra sair, e eu faço a minha maquiagem em três passos, basicamente é isso, e eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de começar pelo corretivo. Eu aplico o corretivo nas áreas que eu acho que eu preciso, né, que é sempre aqui na olheira. Eu vou espalhar, eu gosto um pouquinho aqui no meio, aqui na pálpebra também eu gosto porque eu não uso sombra. E espalho. As coisas pra mim precisam ser simples e descomplicadas, porque além de eu não ter muita habilidade, eu não tenho tempo. Sempre eu tô muito corrida, eu sempre tenho muita coisa pra fazer. Então, aqui, eu resolvo a minha maquiagem fácil, fácil. Ó, já fiz a cobertura da olheira que eu queria, e pronto. Agora, eu vou pro meu segundo passo, que é a minha base. Eu tenho que ter cuidado pra eu colocar pouca, porque ela rende muito. E a base da NOUF, ela deixa a pele impecável. Então. Vou espalhando. É super fácil de espalhar. Rende muito bem. E a pele fica maravilhosa. Lembrando que tá de dia essa maquiagem. É pra eu sair agora de dia. Então, não é nada elaborado também, tá? Olha só, como a pele fica sensacional. Ainda vou passar o pozinho, que o pó da NOUF, ele é muito fininho. Então, ele dá uma iluminada na pele, que eu gosto muito. Isso, olha. E finalizo com o meu batom, que eu adoro, que é o Floripa. Prontinho. Tô pronta, gente. Prontinho. 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 Prontinho.